Boa tarde a todos. Hoje, para quem não sabe, o Calma, se tem algum integrante, algum convidado novo, o Calma é um conselho municipal da Secretaria Municipal de Saúde, que ocorre em reuniões mensais, onde cada mês é discutido um tema diferente, relacionado ao leitamento materno. E cada instituição administra esse tema, nos proporcionando informações novas, trocas de experiências e acrescentando o nosso conhecimento com relação ao leitamento materno. Agora, durante a pandemia, as nossas reuniões estão sendo remotas pela plataforma RUT do HU e aproveito a oportunidade para agradecer ao núcleo de telemedicina e telesaúde do Hospital Universitário UEL, sendo a estrutura técnica utilizada para acontecer essas reuniões nossas. E hoje, como divulgado no convite, postando aí em tela, no cartaz, teremos as meninas da Unimed, a Geisa e a Isabela, falando sobre o tema sustentabilidade. Aproveito e peço para todos os presentes colocarem, deixarem registrado no chat o local, a instituição em que estão representando e não esquecerem de assinar a lista de presença. Já irei estar postando o link da lista de frequência. Bom, gente, Geisa, agora eu deixo a palavra com você e você e a Isabela conduzem. Tudo bem? Gente, eu posso começar? Posso falar? Você quer abrir? Geisa, se a gente não está sem o áudio. Só que o microfone está... Deu certo? Deu certo? Deu certo. Deu certo. Só queria agradecer antes de passar a palavra para a Isabela, que é uma das integrantes do setor de sustentabilidade aqui da Unimed de Londrina. Queria agradecer muito o convite da Gisele, né? A Isa vai falar sobre um projeto riquíssimo que a Unimed desenvolve há algum tempo. E eu não me lembro de ter... De algum momento a Unimed ter trazido isso, então eu achei um momento bem oportuno para falar sobre esse projeto, sobre esse trabalho que é desenvolvido. E aí eu passo a palavra para a Isa, né? Que preparou aí um material muito bonito, né? Com várias ilustrações. E vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho para quem não conhece, né? Desse projeto do setor de sustentabilidade, tá? Queria agradecer a disponibilidade da Isa, a dedicação, por ter preparado esse material para poder apresentar para a gente. Obrigada, Giseleza. Bom, boa tarde, gente. Prazer, eu sou a Isabela. Eu faço parte da equipe de sustentabilidade aqui da Unimed de Londrina. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho hoje, mostrar para vocês algumas ações que a gente realiza aí em apoio ao Banco de Leite Humano, tá? O Mário vai me auxiliar com a apresentação porque eu tive um problema aqui, mas vai dar tudo certo. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a parceria que nós temos aí com o Banco de Leite, tá? Mário, se você já passava o slide, pode passar. Por favor. A nossa parceria com o Banco de Leite, ela acontece desde 2001, tá? E a gente contribui com o Banco de Leite de algumas formas. A primeira delas é arrecadando os pratos de vidros, né? E entregando ali para o Banco de Leite. Nós realizamos também a criação da logo do Banco de Leite. Realizamos a criação e impressão de folders, cartazes e alguns certificados que são entregues às mães que são atendidas da rede pública, tá? Daí nós apoiamos também através da divulgação dos serviços que o leite humano oferece para comodidade, né? E também temos aí a participação anual e com o meio da semana da alimentação. Com isso, a Unimed atende um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é a ODS3, que busca assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos, em todas as cidades. Mário, pode passar, por favor? Eu vou falar para vocês um pouquinho como funciona a nossa campanha de doação de frascos. Durante o ano todo, a gente incentiva entre os nossos colaboradores a recadação de frascos de vidros, que a gente sabe que é muito importante ali para o banco de leite, né? Então, durante o ano todo, a gente incentiva os nossos colaboradores. Nós realizamos algumas ações, algumas matérias. Nós temos uma outra net, né? Os nossos colaboradores. Então, ali, todo mês, a gente se para um dia específico para estar divulgando essa recadação de frascos que a gente realiza. E, com isso, nós pretendemos beneficiar minha paciência sem assistir, por algum motivo de estar em uma UTI ou que não pode receber o leite da mão, né? Como eu falei, a estação se estende durante o ano todo e ela é coordenada pela área de sustentabilidade. E recebe muito apoio dos nossos colaboradores. Mário, pode passar, por favor. Desde o início da campanha, como eu falei, a gente tem essa parceria com o banco de leite desde 2001. E hoje é uma ação que aqui dentro da cooperativa é mais reconhecida. Hoje, a gente acaba divulgando mais. E, até hoje, nós conseguimos arrecadar mais de 5 mil prássicos de vidros. Tem alguns colaboradores que já são bem efetivos nessa campanha. Além dessa, a gente realiza várias outras campanhas. e alguns colaboradores abraçam a mesma causa para algumas ações, né? Essas duas colaboradoras em específico. Uma é a Manu, do idade jurídico. E a outra é a Maiara, que trabalha na área de desenvolvimento humano. E são duas colaboradoras que sempre estão aqui entregando prássicos de vidros para a gente. Então, é muito bacana para a gente ver a interação dos nossos colaboradores e ver que eles entendem a importância da doação desses prássicos de vidros, né? E a gente acredita que esse número que eu estou apresentando aqui hoje, né? É um número muito bacana. E a nossa intenção é que isso aumente ainda mais durante o longo do tempo, né? Mário, pode passar, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a criação de alguns materiais que a gente fez para apoiar o banco de leite, tá? Em 2005, nós realizamos a criação da logo, do banco de leite. E em 2014, a gente fez uma leve atualização dessa logo, né? Então, o Unimed foi responsável aí pela criação dessa logo. Antes era chamada de banco de leite materno do Hospital Universitário de Londrina. E com a atualização, hoje tem ali o nome de banco de leite humano. No 2014, nós criamos um folder. Esse folder é entregue para as mães que têm interesse em realizar a doação do leite, ali no banco de leite, né? E é um folder explicativo que leva orientações para a mãe de como retirar esse leite, de como armazenar. Aí tem todas as orientações que a mãe precisa para se tornar uma doadora do banco de leite, tá? Mário, pode passar, por favor. Nós criamos também o cartaz e o certificado. Esse cartaz leva também algumas informações para quem quer ser doadora de leite, para quem quer contribuir do aluno dos pratos fugitivos, né? Então, leva essas informações e telefone de contato para quem quiser contribuir. E tem também o certificado que é entregue para as mães que vão até o banco de leite para realizar a doação. E daí, no arco, o pessoal do banco de leite entrega esse certificado para as mães, que são as doadoras, né? A gente percebe que elas ficam contentes. É uma forma de reconhecer esse carinho que a mãe está tendo, né? De doar esse leite, né? Então, é uma forma bem bacana de reconhecer, de agradecer essa mãe por estar tendo essa ação tão bonita e de empatia, né? Mário, pode passar, por favor. Então, como eu falei, a ação é desde... a nossa parceria BNB desde 2001, que são em mais de 20 anos em cooperação com o banco de leite, né? Então, eu trouxe algumas fotinhas para vocês para mostrar um pouco dele desde quando veio lá de trás da nossa parceria. Essa fotinha do BNB que está segurando o cartaz ali é a minha gerente de sustentabilidade, a Cabelec e o Jete, que está acompanhando o banco de leite desde 2005, se eu não me engano, está muito com medo que ela está com o gerente aqui e ela vem acompanhando, então, desde 2005. Mário, pode passar, por favor. Em comemoração ao mês de agosto, ao mês do horário, né? Que a gente chama ali, a gente realiza, além da doação de prássaros de vírus, a gente também entrega algumas doações para o banco de leite. Então, geralmente, a gente entra em contato com o pessoal para verificar a necessidade deles nesse momento, né? Ah, eu estou precisando de mais vírus, estou precisando de tampas plásticas, enfim. Daí, no mês de agosto, ela doa o que o banco de leite informa para a gente que está precisando ali naquele momento, né? Em 2020, a gente entendeu que era necessário realizar a atualização do cartaz. Então, nós atualizamos ali a carinha desse cartaz, até para chamar a atenção lá do pessoal, né? Foram muitas algumas informações, foi um momento bem bacana, tivemos a ajuda para atualizar esse cartaz e o folder do meio que foi atualizado em 2020, a GESA, que foi uma das relevantes aí para esse trabalho. E, além da atualização do cartaz, a gente entregou também para o banco de leite o número de mil cartazes para eles visualizar a divulgação desses serviços, tá? Mari, pode passar, por favor. Além da atualização do cartaz, nós também realizamos a atualização do folder, que veio com uma carinha nova e veio bem mais alegre, né? Com mais cor, com mais vida. Era importante e era necessário fazer essa atualização também. E, além dessa atualização, nós também entregamos a número de dois mil folders para o banco de leite e continuar com a divulgação dos serviços que eles prestam ali no banco de leite, né? Pode passar, Mari. Em 2021, nós atualizamos também o certificado, que também precisava de uma carinha nova, né? Já estava um pouquinho antigo o outro, então nós tivemos a atualização também. A GESA, a Letícia, e o banco de leite também contribuíam com a gente para essa atualização. E, além da atualização, nós entregamos aí também o número de dois mil certificados e realizamos a doação de três mil tampas plásticas para o banco de leite, né? Além da doação dos frascos de vírus. A cada trimestre, geralmente, a gente entra em contato com o banco de leite para eles virem retirar os frascos de vírus e, em média, a gente entrega cerca de 90 a 100 frascos de vírus. Hoje, a Unimédia Londrina, ela tem um pouco mais de 700 colaboradores. A nossa meta é aumentar muito mais essa renda de tránsito de vírus, né? Porque, com o número de colaboradores que a gente tem, a gente acredita que a gente consiga alcançar uma marca bem bacana. Então, a gente trabalha muito em cima disso, a área de sustentabilidade é responsável por isso, né? Então, a gente comenta muito com os nossos colaboradores, nós realizamos campanhas, muita divulgação no nosso call, incentivando mesmo que os colaboradores abracem essa causa porque a gente entende a importância dessa doação, né? Além de comentar com os colaboradores a doação dos frascos de vírus, a gente comenta também para as mamães, incentivando elas, né, a se tornarem doadoras também no banco de leite. Tem uma colaboradora nossa, que é a gerente de marketing, a Dayane, ela foi uma doadora e hoje ela super apoia a causa, está sempre presente nas nossas ações e é muito bacana ver a interação, ver a importância que os nossos colaboradores dão para esse projeto, para essa ação que a gente quer dizer com o pessoal do banco de leite. E a gente fica muito feliz, fica muito grato de poder contribuir, né? A gente fica bem feliz mesmo. Mário, pode passar, por favor. E daí, além dessas ações que a gente realiza entre os nossos colaboradores, além da divulgação dos serviços que o banco de leite traz, a gente também realizou aqui e criou, né, a nossa sala de alimentação. Essa sala foi criada por cerca de quatro ou cinco anos, se eu não me engano. Recebeu muito apoio da Geisa para ser criada nessa sala. A Geisa foi uma das integrantes para apoiar essa criação. Hoje, a sala de alimentação está na nossa sede, nós temos cinco prédios, e, por enquanto, nós temos a sala de alimentação apenas no nosso prédio aqui da Sede. Mas a intenção seria, estava conversando com o pessoal aqui da nossa área esses dias, a nossa intenção seria que tenha uma sala de alimentação em todos os nossos prédios, porque, com isso, a gente incentiva as nossas colaboradoras a aumentar com mais tempo os seus filhos e, consequentemente, também abraçar a causa da doação de frascos, da doação do leite. E daí, sobre a sala de alimentação, eu vou passar para a Geisa, porque eu acredito que ela tenha ainda mais para contribuir, como ela foi uma das integrantes que encargou essa ideia, acredito que ela tenha mais para contribuir. Geisa, pode ficar um empate. Obrigada. Está me ouvindo? Sim. A sala de apoio à amamentação, ela tem quatro anos, então, ela foi criada em 2017, a gente viu essa necessidade da sala pelo fato de termos muitas colaboradoras em idade fértil e, consequentemente, muitas gestantes e o desmame acabava sendo precoce, considerando aí o retorno ao trabalho. E aí, em conjunto com o setor de sustentabilidade e com o incentivo mesmo da própria empresa, a gente conseguiu estruturar essa sala. Essa sala, ela fica no térreo, ela fica muito próxima ali do setor de venda, se alguém conhece, ali da sede administrativa que fica na Ayrton Senna. Era uma sala que era, ela foi desocupada, ela era uma sala de um médico, né, que acabou se desligando e aí a gente conseguiu estruturar essa sala. Então, ali na imagem a gente vê, ela tem pia, né, poltrona, mas no canto a gente tem uma geladeira, um frigobar, que é usado só para as colaboradoras e clientes que eventualmente precisam da sala em algum momento que vão para a sede. Nós temos um balcão que elas conseguem guardar as suas, os seus objetos pessoais, a sua bomba de leite, então elas conseguem colocar no armário. Ali a gente tem um banner que a gente conseguiu fazer alguns anos atrás e esse banner foi colocado na sala. Cada colaboradora leva o seu material, os seus frascos, né, para poder fazer o ordenha ou para poder amamentar o seu bebê ali na sala. Muitas clientes têm usado essa sala, né, muitas vezes elas vão até a sede com o bebê e precisam amamentar, então elas acabam usando a sala também. A gente se deparou com situações muito difíceis antes da formação dessa sala de amamentação, porque as nossas colaboradoras elas faziam a extração do leite, a ordem no banheiro, né, então a gente conseguiu aí trazer essa sala. Ela só está na sede, né, a gente tem um número bem grande de colaboradoras na sede, mas o intuito é levar essa sala também para o PA, que tem um número grande de colaboradoras e aqui para a sede da Santos Dumont, tá? O que mais que eu tenho para falar? Essa foto é da Aline, a Aline é do setor de sustentabilidade, trabalha com a Isabela, ela também foi uma mãe que amamentou e eu não sei se está amamentando ainda, porque a neném está enorme, né, não sei, mas que amamentou bastante e usou bastante essa sala também, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? só queria acrescentar uma questão com a Isa é sobre muitos clientes nossos aqui acabam doando os frascos e esses frascos com tampa de alumínio, né? Tampa de vidro de palmito, algumas tampas que são de alumínio e frasco de vidro e tampa de alumínio e as meninas do setor de sustentabilidade, elas compram a tampa de plástico, né, Isa? Eu achei super legal quando a gente soube, porque a preocupação de muitos é, mas não tem que ser de plástico, então, a gente, a Unimed consegue comprar essas tampas de alumínio, de plástico para poder doar para o banco de leite também, né? E o intuito, acredito, que de toda essa mobilização, de toda essa apresentação que a Isa trouxe, é conscientizar também outras empresas, né? Empresas privadas ou mesmo serviço público, né? As instituições, as UBSs, a fazerem um trabalho nesse sentido, né? De contribuir, ajudar aí para o banco de leite, né? Que a gente sabe que é um trabalho que vai exigir muito da comunidade, né? Das doações, mas que para o banco é muito importante, né? A gente desenvolver esse papel. Então, eu queria agradecer muito a Isa pela apresentação que ela trouxe, a gente fica aberta às perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do nosso serviço, que vocês queiram perguntar, conhecer, a gente fica à disposição também para vocês conhecerem os nossos setores aqui, né? E vocês vão ver que cada prédio da Unimed vai ter um lugarzinho para doação de frasco, né? Então, se vocês tiverem um preço, é uma ação, a gente fala que é uma ação interna, né? Para os nossos colaboradores, mas acaba que muitos clientes acabam conhecendo o nosso projeto aqui dentro, até os colaboradores mesmo, clientes que às vezes vêm ver, né? Um cantinho separado para isso e acaba perguntando e a gente orienta sempre a, às vezes, entregar cheque para o banco de leite, né? Para vocês ainda mais interessantes. Mas os clientes acabam trazendo para a gente também, e a gente super abraça, né? Assim como outras campanhas que a gente tem para clientes também, a gente não conseguiu estender ainda para os clientes, mas a gente recebe algumas doações de clientes e a gente fica muito agradecido de saber que a nossa ideia está sendo levada adiante, né? Que mais pessoas estão sendo atingidas com esse projeto. E como eu falei, contribuem com o banco de leite, para a gente é um prazer, né? A gente fica muito feliz. Mesmo que seja uma ação pequena, mas a gente entende que é uma ação importante, né? Então a gente fica muito feliz em contribuir nisso. Maravilhoso, maravilhosa apresentação, maravilhoso trabalho, menina. Sabemos que o medicamento matéria tem tudo a ver com isso, né? Porque o leite matéria é um alimento saudável, balanceado, seguro, né? Então, temos mais que reforçar a encaixança desse trabalho para buscar nos parceiros para estar ampliando. vocês, vocês terem algum número de contato que pudessem estar compartilhando para divulgação sobre essas doações? sim, eu posso passar meu contato para vocês, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo e a gente vai se conversando para ajudar ainda mais. Eu posso deixar aqui no chat, pode ser? O meu contato vou deixar o meu e-mail e o meu telefone quem quiser te dar interesse precisar de alguma ajuda é só entrar em contato que a gente está aí para isso. Vale lembrar que quando a mãe está amamentando o seu filho ela cria uma pegada negativa de favorecimento para as indústrias, então ela favorece o planeta mesmo porque não polui o ambiente não necessita daquela cadeia de produtividade de energia capacitação transporte venda então digamos que é um apoio ou o incentivo maior para a gente estar cada dia lutando mais a favor do aleitamento materno né não não usa mamadeira nem lata de leite né então isso tudo favorece a ecologia ótimo ótimo alguém 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 tem alguma pergunta gente a Isabela postou no chat o telefone de contato 3 3 3 7 5 6 1 0 1 né Isabela isso uma pergunta que gente da Cátia as empresas costumam reclamar do pouco uso da sala de amamentação pelas colaboradoras isso acontece na Unimed não as colaboradoras isso acontece na Unimed a gente nunca teve esse problema né não sei se a Isa que fica na sede tenha presenciado algo do tipo é não nunca sempre eu acho que quando foi levada a ideia né é eles abraçaram realmente a sala da gente então aqui pelo menos a gente nunca recebeu nenhuma reclamação desse tipo tá a sala a gente entende mesmo que tenha muitos colaboradores nem todo mundo fica grávida de uma vez né nem todo mundo tá amamentando no mesmo momento então realmente em alguns períodos ela fica em deslizbo né mas como foi uma causa que foi realmente abraçada hoje nós não temos esse problema entendemos que é uma necessidade que nós temos então realmente aquele espaço foi reservado com muito carinho e tá ali pra ser utilizado quando necessário então realmente nós não tivemos nenhuma reclamação nunca chegou isso pra gente muito pelo contrário assim a gente recebe muito feedback positivo né pelo fato de ter essa sala de ser um suporte essa sala ela é bem reservada assim né então ainda bem assim a gente só teve feedbacks muito positivos então a Lilian perguntou aqui sobre o trabalho ai desculpa o trabalho realizado com as colaboradoras da Unimed né então a gente tem o curso de gestante né que a gente acaba atendendo um público muito grande de colaboradoras esse bebê que nasce é atendido né no serviço de amamentação que eu presto aqui na Unimed e ele é acompanhado até o sexto mês de vida né que é o é o preconizado aí o aleitamento materno exclusivo a Unimed ela tem cinco meses de licença maternidade as mães que que tem férias elas conseguem fazer mais um mês de férias e aí a gente consegue ampliar para o sexto mês né o retorno ao trabalho então normalmente a gente tem a essa colaboradora que é atendida nos cursos e no nascimento do bebê com o apoio ao aleitamento com manejo nas suas dificuldades e limitações a gente tem aqui no serviço que a gente chama de linha de cuidado materno infantil a lei de terapia né que foi um ganho foi uma uma algo que a gente tem usado muito e as clientes têm conhecido cada vez mais a gente atende não só as nossas colaboradoras mas clientes que são muito esclarecidas nesse sentido já sabem já entende um pouquinho sobre esse recurso de tratamento né que é uma opção uma opção bem efetiva bem eficaz quando a gente faz a correção do manejo da pega do posicionamento o laser tem ajudado muito aí ao não desmame e nesse período de pandemia né nós eu aqui que estou mais na assistência e eu tenho visto que cada vez mais as mães querem amamentar então elas estão enfrentando as dificuldades aí com muito mais com muito mais garra né pra poder amamentar os bebês até pela questão da imunização a vacina da covid então o serviço de aleitamento ele foi o único serviço aqui da Unimed que não parou né a gente teve uma pausa o ano passado de colaboradores que tiraram férias naquele auge da pandemia então a gente aqui do aleitamento materno a gente não parou e o serviço está cada vez crescendo cada vez mais então assim as colaboradoras elas entram nesse sentido dos atendimentos e dos acompanhamentos também muito mais né porque daí estão aqui dentro e já são pessoas mais né mais próximas a gente acaba tendo muito mais contato boa tarde boa tarde pessoal estão me ouvindo boa tarde eu sou Catius enfermeira aqui do banco de leite recente que eu estou nessa equipe eu aproveito para justificar também a ausência da Letícia coordenadora que não pôde estar com a gente hoje ela ela teve uma inauguração de um novo banco de leite mais um banco de leite para o nosso estado hoje e eu queria agradecer né essa parceria com a Unimed então é muito importante quando a gente fala de amamentação além de todos os benefícios a gente sabe a relação tão importante que tem com a parte sustentável né são os inúmeros benefícios disso para para a nossa população para o nosso país para o mundo então é uma parceria muito importante sempre com as campanhas é crucial é fundamental essas doações que a gente recebe então agradecer mesmo o trabalho incrível que vocês têm feito né continuamente aí e de divulgação que isso é muito importante a parte dos certificados eu queria só pontuar porque é algo que a gente faz que quando a gente dá esse certificado para a doadora elas tentem ali porque ali no momento da doação acaba que para elas durante o tempo que elas doam às vezes doam por muito tempo e se torna algo natural para elas que elas não percebem a grandiosidade do que elas estão fazendo né e quando a gente chega para elas com esse certificado é assim um sentimento incrível que a gente consegue realmente passar para elas o quão importante foi toda essa jornada delas na doação então é um trabalho incrível mesmo parabéns e obrigada pela parceria de sempre gente e a gente tem várias colaboradoras também né e clientes que foram doadoras e são doadoras de leite que vem contar para a gente não sei se a Isa passa por isso aí na sede mas elas vêm contar para a gente assim com muito orgulho sabe então olha eu estou doando leite essa semana mesmo eu atendi acho que duas doadoras que vieram para atendimento e elas fazem questão de falar olha eu sou doadora eu estou doando tantos litros de leite por semana então então elas têm muito orgulho também de falar sobre isso né esses dias eu atendi uma cliente gestante gestante tampuérpera né que estava em aleitamento uma perna exclusiva que ela disse assim olha eu quero doar eu quero eu quero amamentar porque a minha intenção é doar o meu leite também então quanto mais eu tiver eu sei que mais eu vou poder doar então elas falam isso com muita com muito carinho mesmo né com muito orgulho né do ato que elas estão que elas estão fazendo nós ainda não temos esse índice a Kátia perguntou sobre o índice de aleitamento total entre as colaboradoras a gente não tem esse índice ainda mas a gente está o nosso sistema mudou a gente está tabulando esse índice não só das colaboradoras mas das clientes né que agora a gente consegue ter um controle maior até o sexto mês de vida mais alguma pergunta pessoal aproveitar aí as meninas a disponibilidade a oportunidade de estar compartilhando com a gente essa experiência bem eu gostaria de parabenizar pelo incentivo pelo trabalho de vocês apoiando as mulheres trabalhadoras é né as colaboradoras é agradeço também todos que estão presentes na reunião o que se prontificou disponibilizou disponibilizou de estar junto com a gente a participação da Isabela agradeço bastante é é a Priscila coordenadora da Calma ela não pôde estar presente hoje com a gente pediu desculpas ela está até presente aqui na sala mas não consegue falar ela está com problemas técnicos tá ela está em home hoje mas pediu desculpa e mandou uma mensagem vinha aqui que assistiu toda a apresentação ela só não consegue estar falando tá bom meninas e ela deixa até um comentário que hoje em dia também falamos muito em sustentabilidade o aleitamento materno tem tudo a ver com isso são várias economias não só financeiras mas de resíduos emissão de gases de matéria para a produção do leite artificial é muito legal essa parceria entre serviços públicos e privados né então eu acho que vale a pena mesmo a gente divulgar mais esse trabalho maravilhoso de vocês é disse até que eu vou compartilhar entre as unidades os colegas essa o contato tá para quem tiver interesse em estar doando né participando desse projeto e é isso agradeço a presença de todos mais uma vez parabenizo pelo trabalho realizado e agradeço também a participação de vocês tá meninas é pessoal da sala tem mais alguma pergunta algum comentário tem a Leila falou ali Geisa Isabela parabéns pelo trabalho que realiza na Unimed a Cátia dado muito importante para estimular salas de amamentação em outras empresas com certeza Cátia a Lília parabéns Geisa colaboradores da Unimed Geisa só antes de finalizar tem algumas empresas que se preocupam pela parte a a legalização dessa sala você sabe informar poderia estar compartilhando com a gente se é um processo complicado se tem muita exigência o que refere o que sabe essa sala a gente não passou por esse processo de exige processo de vigilância de mas a gente não passou por nenhum outro processo burocrático assim de de liberação da sala entendi então é só a questão de vistoria mesmo da vigilância sim se você me permite poderia acrescentar um pouquinho alguma informação claro Lília por favor vocês estão me ouvindo tá bem assim é que na verdade assim existe uma certificação do Ministério do Ministério da Saúde como se fosse um reconhecimento desse trabalho o que a gente percebe é que pelo menos aqui em Londrina a gente até tentou nos últimos anos antes da pandemia fazer todo esse processo mas acaba não não conseguindo porque a instituição é que precisa também não é ir atrás mas querer né então até outras instituições aqui em Londrina na época em que eu estava na coordenação eu lembro que eu fiz contato mas não se efetivou então fica aí né acho que foi muito interessante Gisele você falar sobre isso porque pelo menos antes da pandemia eu digo isso porque o Ministério as coisas tem mudado muito né então a gente nós teríamos que atualizar as informações mas seria muito importante que a própria instituição que tem uma sala de apoio tivesse esse reconhecimento do Ministério então eu falo aqui e deixo aí essa oportunidade para as nossas instituições aqui integrantes do Calma que queiram né para entrar em contato com a gente com você Gisele ou com a Priscila ou comigo mesmo que daí a gente pode verificar novamente qual é esse processo e encaminhar tá Gisele vamos lá acho que vale a pena ter um reconhecimento do Ministério acho que vale a pena além disso assim esse reconhecimento ele vem após a vigilância fazer a vistoria então tem todo um trabalho né a ser feito antes mas com certeza essa sala de apoio ela está dentro das normas então existe uma legislação quanto a isso né mas parabéns já que eu estou falando né queria parabenizar a Unimed tantos anos no Calma então foi muito bom né a participação tem sido muito bom a participação da Unimed no Calma então parabéns aí para toda a sua equipe todos os colaboradores Kátia colocou parabéns a equipe da Unimed e a equipe da Unimed parceria de grande valor e trabalho interno também busca certificação do Ministério para maior visibilidade desculpa gente então é isso eu acho que vale a pena ter esse reconhecimento né e mostrar também que vocês realizam esse belo trabalho pode estar entrando em contato aqui com o Migo ou como o Mídia falou com a gente que aí a gente vê essa certificação tá bom vamos correr atrás aumentar lá o certificado certo meninas então é isso com certeza é obrigada a todos tá obrigada pela pela colocação Mília é 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 a a questão da da sala de amamentação das colaboradoras e a gente aguarda a presença de todos novamente no próximo mês tá é em mais uma reunião pra encerrar o ano né vamos tentar encerrar o ano é uma chave de ouro acrescentando o nosso nosso conhecimento nossa nossa motivação nosso nosso incentivo com relação a esse trabalho da manutenção certo o hoje só lembrando que pela nossa programação né como você falou aí fechar o ano né com chave de ouro eu acho que a pessoa que nós estamos convidando talvez possa esplanar um pouquinho sobre a sala de apoio porque é um dos trabalhos dela então quem sabe em dezembro se der tudo certo né a a convidada né ela pode pode elucidar isso pra nós que é bem o trabalho de doutorado dela da canologia perfeito aí a gente estende o tema né então fica fica muito bom digamos assim bom gente obrigada a todos e tenhamos um ótimo restinho do dia muito obrigada muito obrigada gente até a próxima não esqueça de assinar hein todos vamos lá o o o o Obrigado.